Pongo com Cambinda, quando vem pra trabalhar Pongo vem por terra, oi Cambinda, vem pelo mar Pongo com Cambinda, quando vem pra trabalhar Pongo vem por terra, oi Cambinda, vem pelo mar Adorei as almas Do morro de São Carlos para o mundo, solta o bicho, alô comunidade, canta, canta, canta Estácio Que anda, moana e as anza Livre feito o vento da costa africana O dá, na ameço é ilha de preto E o louco desistente é gueto Orgulho ancestral Pra mundo de verdade nas savanas Em meio a tambores canta e dança A noite sombria, o roupão da paz E a escravidão de chuveira Segue o tuveiro, segue o tuveiro no mar Ainda não é cativeiro, cativeiro não é lá Não me falem de corrente, nem tão pouco travessia Eu só sei que gente é gente, não é mercadoria Cego comigo, cego com beiro, no mar Vida não é cativeiro, cativeiro não é lá Não me falem de corrente, nem tão pouco travessia Eu só sei que gente é gente, não é mercadoria Chegaram, plantaram nesse chão Imensidão, de futuro e memória Saber que sabores de cantura Procura que ficou na história Faixão, cedeiro, cifanda Pra vencer Fernanda, com a luz de Oxalá As pretas, velhas, irmãs de todos os tazianos Uma do que africana e uma bela no conga Vovó Gambina, seu avó Maria Conga Vovó Gambina, seu avó Maria Conga A Estásio tem mandinga, a Estásio tem mironga A Estásio tem mandinga, a Estásio tem mironga Mas a saudade e a perdoa eu me plantar Adorei a salva que se fio saravá Que anda, que anda Moana e a Sansa Livres, peito, vento Da costa, africana, odara Meu berço é ilégico Que louco, resistência, gueto Orgulho ancestral Cabo de liberdade nas safadas Em meio a tambores canta e dança A luz sombria Forbando a paz E a escravidão deixou de lançar Segue o tubinho, segue o tubinho No mar Ainda não é cativeiro Cativeiro não é lar Não me farei de corrente Nem tão pouco, cabeceia Eu só sei que gente é gente Não vem brincadeira Segue o tubinho, segue o tubinho No mar Ainda não é cativeiro Cativeiro não é lar Não me farei de corrente Nem tão pouco, meu Messias Eu só sei que gente é gente E não vem brincadeira Chegaram Chegaram, cantaram nesse chão E vencidão De culto e memória Saber esse sabor de cultura Pra cura que ficou na história Mas somos ternos de um banda Pra vencer demanda Como os de Oxalá As pretas velhas Mas de todos caceando Um batuque africano E uma vela adornada Vovó cambina Chama a vó Maria Conga Vovó cambina Chama a vó Maria Conga Aristaço, peroniga Aristaço, peroniga Aristaço, peroniga A estácia que me loga Mas a saudade abertou Eu quis voltar A doença mais me desfixava Guianda Guianda Moana e a Santa Que desfeita o vento Da costa africana Otara Meu Deus do céu e lei de peso De novo que eu me senti saqueiro Orgulho Orgulho ancestral Gampou de liberdade nas savanas Em meio a tambores canta e dança A noite sombria O bobo da paz E a escravidão de solteira Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cego do vinho, cego do queiro No mar Vida não é cativeiro Cativeiro não é lar Não me fale de corrente Nem tão pouco travessia Eu só sei que gente é gente E não é mercadoria Cego do vinho, cego do beiro No mar Vida não é cativeiro Cativeiro não é lar Não me fale de corrente Nem tão pouco travessia Eu só sei que gente é gente Eu só sei que gente é gente Não é mercadoria Chega no cantão nesse chão Imensidão De cultura e memória De cultura e memória Saber de sabor de cantura Minha história Procura que ficou na história Com o bairro Pai são sedentos e umbanda Pra vencer que eu manda Com a luz de Oxalá As pretas velhas Mães de Tó A lume de Maru 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 Bobó Campina Chama a cor Maria Conga Bobó Campina Chama a cor Maria Conga A estade tem mandinga A estade tem mironga Mas a volta me apertou Eu quis voltar Adorei a talma A lume de Maru A lume de Maru Bobó Campina Chama a cor Maria Conga Bobó Campina Chama a cor Maria Conga A estade tem mandinga A estade tem mironga Mas a saudade A perdou Eu quis voltar Adorei a talma A lume de Maru Adorei a talma A lume de Maru A lume de Maru Eu te traço de sá Tem que respeitar